Música É um edifício, é um cartão postal Caminho da minha casa pro meu trabalho E eu tenho o prazer total de passar por um prédio Onde você encontra todo tipo de gente Encontra todo tipo de uso E a gente percebe que é o que as cidades hoje mais precisam É uma leitura que esse edifício já fez naquela época Música Música Tem uma forma singular É um edifício que tem uma estética muito marcante E antigamente ele ficava solto naquele espaço Depois com o tempo foram outros edifícios Em que vocês vão em torno e um pouco escondeu o edifício Música 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 Bem, outra particularidade do projeto desse edifício que é interessante Os elevadores eles param no andar sim e no andar não E você vai, aliás, eles param no meio do andar Música Música Você sobe de um andar ou outro através de rampa Então você tem uma espacialidade muito mais legal nos corredores Porque você tem a campo de tudo em onde estão os cidades E economiza inclusive um processo de parada de elevador O elevador fica mais... Inclusive um processo de velocidade Ele sobe X andares parando mais lá em metade do que os andares Música É uma verdadeira cidade Música Outro aspecto desse edifício Que ele é um... Ele é um manifesto, vamos dizer assim, da arquitetura moderna Pautado dos princípios corbusierianos do edifício e da cidade Ele é, em parte, um fragmento da cidade, da vila contemporânea, vamos dizer Do cronen chợ ex, o edifício arredente Ele é um edifício arredente É... arredente é que ele faz dentes, né E quando ele se desenvolve na cidade Só que o Riena Marrat Arredondou a transição dos ângulos retos Fazendo uma continuidade curta A cidade é que ele, pode ser entendido como um fragmento da ideia, da cidade moderna do ecouque É um edifício que você encontra apartamentos pequenos, grandes, tipo kitnet, tem uma diversidade de vida lá dentro, muito grande. Eu não conhecia muito sobre o edifício, porque eu não sou de São Paulo, eu só fui conhecer ele mesmo quando eu entrei na faculdade. E eu achei muito interessante a estrutura dele, o formato dele. Eu acho que é um edifício bonito e tal, mas ele é bem acabado, você olha um monte de roupa pendurada, um monte de fio para todo lado, sei lá, está muito desvalorizado. O edifício do ANT de Habitação de Marcelli, que é da ideia do super bloco, onde moram milhares de pessoas, que ao mesmo tempo você tem residência, você tem comércio, você tem serviço, você tem lazer. Uma reinterpretação da rua no seu caminho natural, feita na parte interior do edifício. Ele tem uma forma única, ele faz uma conexão da cidade, você está andando pela cidade, de repente você está dentro do edifício, de repente você está do outro lado da cidade, você anda nele e parece que você está andando no solo da cidade, porque não tem um nivelamento, ele vai seguindo a topografia. Ele consegue identificar boa parte da linguagem moderna, qual seja a estrutura independente, a fachada livre e corrida, elementos dispositivos para a proteção do sol, como o bise soleil, os parasóis, etc. O edifício é um verdadeiro sentido do edifício, de ter vida, não é só a moradia, ele tem um uso de dia, de noite, então tem essa característica muito boa. Quando você chega no 26º andar, na janela, a maior tranquilidade do mundo, você não tem o olhar para baixo, você tem aquela grande placa que te joga o olhar lá para frente, então você está em cima, embaixo, onde for, você enxerga lá longe. A dependência eterna da arquitetura, que vai ser sempre estudada ao longo dos tempos. O que é 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 A CIDADE NO BRASIL